A entrega dos veículos foi nesta cerimônia com a participação de diretores da agência, entre eles o presidente Otamir César Martins, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento Norberto Tigara e o governador Carlos Massa Ratinho Jr. Foram repassados 393 computadores e 50 caminhonetes, o primeiro lote de um total de 110 veículos adquiridos para renovar a frota, que é a mesma desde a criação da agência em 2011. São investimentos de R$ 16,1 milhões, R$ 15,5 milhões recursos próprios da ADAPAR e cerca de R$ 600 mil do Ministério da Agricultura e Pecuária. A frota vai ajudar a ADAPAR a realizar sua missão na defesa agropecuária. É garantir os status que o Estado precisa para poder exportar a questão de carnes, a questão de grãos com qualidade e para isso nós temos que ter condição boa de trabalho. Fiscalizamos também a questão dos insumos que vai ao produtor, para que ele receba um insumo de boa qualidade. Então tudo isso é uma proteção que o Estado tem, que é feita pela defesa agropecuária. Ela protege o produtor e ela protege o Estado e o país, consequentemente, para a exportação de produtos. Eles trabalham também nos postos de fiscalização, para impedir, para locomover esse pessoal até o local de trabalho. Os veículos serão utilizados dentro das nossas, nós chamamos hoje, escritórios locais, que vão fazer atendimento a produtores, que isso normalmente é o trabalho que nós fazemos. Serão utilizados também para o nosso principal papel, que é a fiscalização, e no sentido, basicamente, de dar uma vigilância para proteger o Estado do Paraná contra a entrada de doenças na área tanto vegetal quanto na área animal. Então, os servidores que vão receber esses veículos farão esse trabalho e recolheremos os demais veículos que já estão inservíveis para que sejam doados ou sejam leiloados pelo governo do Estado. Para o governador, a estruturação da Adapar para exercer o seu papel destaca ainda mais o Paraná na defesa agropecuária. Consolidando o Paraná como a melhor agência de qualidade sanitária do Brasil, que é o reconhecimento que a Adapar tem hoje em todo o país e até pelo Ministério da Agricultura. Então, para nós é um motivo de muita alegria, hoje uma festa aqui de entrega com todos os técnicos da Adapar e automaticamente o compromisso do Estado, do nosso governo, em cada vez mais fortalecer a agricultura paranaense. É o nosso braço técnico especializado do Estado do Paraná com um time altamente qualificado que tem a missão importante de proteger aquilo que a gente faz de melhor no Paraná, que é produzir comida. É um time presente em todos os rincões do Paraná que tem essa missão de prevenir, controlar, erradicar pragas e doenças que possam acometer a nossa produção. Numa visão estratégica do Paraná que mira o mundo, que nós queremos produzir aqui coisas que qualquer consumidor em qualquer parte do mundo não ponha defeito. Por isso, esse esforço de investimento feito pelo Estado em gente, em estrutura administrativa, em veículos, em computadores, em formas de relacionamento do agricultor com o Estado, visando facilitar a vida de todo mundo. O trabalho da Adapar ajudou o Estado a ter o selo de qualidade animal, área livre de febre aftosa sem vacinação. E isso nos abriu a possibilidade de vender os nossos produtos pra mais dezenas de países que não compravam justamente por ter ainda vacinação de febre aftosa. E agora, em especial os países asiáticos, como o Japão, Coreia do Sul, também o México, passa a abrir esse mercado que gera bilhões de dólares em negócios e gera emprego pra nossa gente.